Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos entrevistar a Drica do canal Magrafit, do blog Magrafit que fala tudo sobre alimentação gostosas que vocês vão gostar e sobre cartões de crédito, nós vamos entrevistar ela hoje perguntando tudo sobre cartões da vida financeira da Drica do canal Magrafit Drica se apresente ao nosso público dos cartões Alta Renda Oi gente, tudo bem? Como o Leandro falou, eu tenho um canal que passa várias receitas gostosas sabe, tudo que a gente vê, que enche os olhos assim, tudo magrinho, gostoso convido vocês para conhecer o meu canal Vou deixar aqui o link do canal dela embaixo no nosso e também essa vinheta que vocês estão vendo aqui em cima do nosso vídeo mostrando ela com as suas receitas e tudo sobre o canal Magrafit mas nós vamos falar que hoje não é de receita não nós queremos saber tudo sobre cartões de crédito dessa blogueira famosa aqui de São Paulo tá bom? então eu quero começar, Drica, começando a primeira pergunta quantos cartões você teve ou quantos cartões você tem? vamos lá, eu já tive alguns cartões hoje, atualmente, eu estou com um cartão só em um cartão só Drica, esse cartão que você tem hoje, você utiliza, é crédito ou débito? hoje é só o débito então eu quero saber por que você não usa cartão de crédito gente, você já viu alguém falar que não usa cartão de crédito? encontramos uma blogueira que não usa cartão de crédito então a gente tem que saber por que conte pra nós por que você não usa o que acontece é o seguinte, eu tinha alguns cartões gente, eu me afundei, eu gastei em várias coisas e eu falei, chega, né? aí foi aí que eu, várias coisas no banco eu falei, não quero mais ter essas dívidas cancelei os cartões, agora eu estou só com um Drica, como que você consegue sobreviver sem cartão de crédito, em São Paulo nessas mídias que tem, que hoje você precisa ter o cartão você vai hoje fazer uma compra no mercado, no banco você quer usar a internet, pede cartão de crédito você mesmo que é uma blogueira que usa muito tecnologia nos seus estúdios aqui inclusive, nossa, minha casa dá uma grafite, tá? esse estúdio aqui não é nosso canal não, é dela dá pra vocês uma olhadinha aí, ó então, como que consegue ficar sem cartão de crédito? em São Paulo, por exemplo? é, essa da vista, sempre tem uma vantagem de fazer a vista consegue um descontinho quando eu quero fazer alguma coisa muito grande recorro pro namorado, ou então pros amigos mas assim, eu não posso ter, porque senão eu perco noção eu vou falar uma coisa pra vocês desse caso da Drica aqui daqui a pouquinho mas vamos continuar a entrevista aqui pra gente entender bem por que ela não é a primeira não nós sabemos aqui no canal que milhares de pessoas não tem cartão de crédito inclusive tá vindo muitas modalidades de cartões pré-pago digital que ela também não sabe e nós vamos falar aqui no canal, tá certo? Drica, como que você se endividou? você lembra como que foi a sua, a primeira falha financeira da sua vida? caramba, eu não lembro mas assim, o que eu lembro é que tudo eu passava no crédito eu vi um negócio, uma blusinha, uma roupinha vi um negócio, nananã, mês que vem eu pago quando eu vi, eu já tava numa bola de neve eu não consegui cobrir, meu pai cobriu aí depois ele falou, se acontecer de novo, não vou cobrir mais e ele não cobriu mesmo então eu falei, acabou acabou, já é isso que aconteceu com a Drica é limites muito altos limite alto, né? muito alto o limite pra pessoas com renda baixa então, muito cuidado quando você tem um limite pra você ganhar dois mil reais e quer ter um limite de oito mil isso é um perigo pra você porque você não tem condição de pagar uma conta de oito mil mesmo que você parcele que no decorrer da vida dos meses também vai acontecer um problema, um obstáculo da sua vida pode acontecer com a Drica você tem um limite de cinco mil, seis mil, sete mil ganhando dois mil reais, três mil reais tem que tomar cuidado você tem que colocar o limite no cartão adequado ao que você ganha tá certo? e vamos continuar, não é isso Drica? nossa por que você me falou isso há uns anos atrás? porque o nosso canal é novo ele nasceu em novembro de 2016 não temos nem um ano ainda muito bom qual a sua identidade com o banco? qual é o banco hoje que você usa como débito pelo menos? eu tenho o Santander Santander, você gosta? gosto ela tá me mostrando o cartão dela, é o Van Gogh tá? então ela é cliente Van Gogh ela não tem crédito que ela não quer inclusive eu vi aqui uns chamados do banco pra ela convidando ela pra ter cartão de crédito Van Gogh Elite e ela não quer ela tá fugindo de cartão de crédito então olha que legal os bancos querem ela como uma cliente potencial pra cartão de crédito Van Gogh Elite e ela corre, ela não quer ela tem Van Gogh débito então é muito legal Drica eu vou explicar já já porque também Drica, quanto tempo então você, banco digitais você não usa nenhum? não o seu Van Gogh, pessoa física débito você conhece bancos digitais? essas fintechs que estão lançando hoje que você pode ter um cartão pré-pago você controla por exemplo, o cartão dela de débito do Van Gogh ela não pode comprar, por exemplo vamos falar num site ela quer comprar um software pro canal dela se esse software, esse canal não tiver o Visa Buy Plus ela não vai conseguir usar o cartão dela do Santander então ela tem que ter um cartão de crédito então existe muitas fintechs, cartão de débito ou crédito pré-pago que ele faz a mesma função que o cartão de crédito além de você controlar sua vida financeira como nesse cartão você vai comprar e gastar só o que você tem de dinheiro na conta digital e aí você pode fazer compras no cartão de crédito e comprar pelo site crédito à vista então você vai colocar o dinheiro nesse cartão e vai poder comprar à vista eu estou mostrando pra ela aqui o Visa Livre a Visa Livre não me pagou nada por isso mas como eu estou testando esse cartão e eu estou gostando de usar o Visa Livre então seria esse cartão pra você Drica eu te oriento você talvez fazer ele no canal então tem esse daqui Leandro, e esse cartão não tem como eu me afundar ficar em dívidas, é garantido? não tem porquê você vai pegar o seu dinheiro colocar nessa conta digital e você vai usar e comprar só o que tem dinheiro na sua conta então é como se fosse um débito só que vai passar na função crédito no parcela, é a vista não entra no especial nada é só o dinheiro que ele só o dinheiro está lá exatamente então como a Drica tem essas dúvidas olha, milhões de pessoas também tem tem também o Brazilian Business aquele cartão Visa Visa lança cartão para negativados no SPC já falamos dele no canal ele também é uma opção de cartão pra você eu vou deixar o link dele também aqui no canal o link do Visa Livre e tem essa pulseira também que é um cartão de crédito já fizemos um vídeo sobre ela que é uma pulseira cartão de crédito então eu coloco assim, por aproximação e você vai comprar o que tem dinheiro nessa pulseira então é uma pulseira pré-pago com dinheiro da sua conta digital dessa pulseira e aí você também tem essa modalidade de não se endividar então essa dica que eu dou pra você que não tem cartão de crédito e tem medo você pode ter uma conta digital desses cartões pré-pagos você pode ter uma conta digital desses cartões pré-pagos dá pra vocês verem? e tem a pulseira pré-pago qualquer pessoa tem essa pulseira? qualquer pessoa então basta entrar no site que eu vou deixar o link você pode fazer a compra ver se é a pulseira e vai chegar um chip aqui dentro as pessoas não entendem mas aqui dentro tem um chip tá? eu vou indicar pra vocês verem tem um chip onde você quiser tem essa pulseirinha aqui com esse chip Wi-Fi olha que legal dá pra você ver o Wi-Fi aqui do ladinho olha aí ó esse chip que carrega essa pulseira a gente paga a mensalidade? não paga gente é um cartão de crédito de débito pré-pago você não gasta nada pra ter ele tá? a não ser comprar a pulseira e você vai controlar sua vida financeira dessa forma é muito interessante pra você e pro pessoal do canal que não tem cartão de crédito que tem medo também de usar que é no seu caso que a Drica não tem porque ela não tem o nome sujo ela não tem cartão de crédito porque ela não tem interesse então ela é uma forte potencial pros bancos que ela é uma das milhões milhares de pessoas que não tem cartão de crédito no Brasil tá vendo? então eu achei uma é difícil achar mas eu achei uma né? é Drica eu queria saber quanto tempo que você tem o seu canal Magrafeite pra ajudar essas pessoas também porque da mesma forma que eu estou ajudando vocês com esses milhares de depoimentos que vocês me dão aqui no canal Leandro você me ajudou com o Score me ajudou com o Banco X tal tal a Drica ajuda o público dela com comida com alimentação então tanto da alimentação com doces gostosos que ela faz que inclusive eu já comi aqui na residência dela que ela fez pra mim um pouquinho antes de entrar no vídeo nós comemos um bolo maravilhoso que ela fez um bolo fit né? que é uma delícia tomando aquele cafezinho maravilhoso a Drica tem essa essa expertise pra não passar quanto tempo seu canal tá no vídeo? tá novo gente vai completar um ano e essa coisa do Leandro né? de ajudar vocês com o cartão que ele é pra mim hoje o melhor canal do Youtube eu procuro ajudar as pessoas que é possível de comer coisa gostosa e e não acordar tem mão de coisa gostosa pra gente comer é e o seu público eles aceitam esse tipo de de retenção do seu canal? é legal porque às vezes a gente fala assim gente tem brigadeiro tem bolo tem pão em queca tem monte de coisa pra gente comer olha gente eu peço então a vocês que são meus inscritos do canal dê uma força pra Drica acesse o canal dela se inscrevam lá assim que você vai estar ajudando ela e o pessoal do canal dela a fortalecer o canal chama canal magrafit no blog também tá bom? eu vou tirar o link aqui embaixo clique lá tem uma pesquisa que eu estou fazendo do Google pra que vocês respondam também se você tem ou não cartão de crédito clica aqui no link responda a pesquisa quero mandar um abraço Drica estamos chegando então ao final da entrevista vamos dar um abraço? eu adoro a parte do abraço então nós queremos mandar um abraço o Otávio Sabóia Fortaleza Fortaleza adoro Fortaleza um abraço Otávio Marcelo Gomes de Goiânia capital Goiás beijo Natal Rio Grande do Norte beijo e pro pessoal de Alagoas ô Alagoas tá ótimo pessoal então até o próximo vídeo tchau gente tchau gente tchau gente tchau gente tchau gente tchau gente tchau gente